O voo inaugural da empresa Asta, América do Sul Táxi Aéreo, aconteceu nesta segunda-feira, dia 25. A aeronave do tipo Caravan aterrizou no aeroporto municipal de Água Boa pouco depois das 9 horas da manhã. Várias pessoas aguardavam para dar as boas-vindas aos empresários do setor. O prefeito Mauro Rosa acompanhou a primeira viagem, a viagem inaugural, da capital do estado Cuiabá até Água Boa. E na chegada, destacou este novo momento não apenas para o município aguaboense, mas para a região. Vai ser uma comodidade muito grande para as pessoas que vêm visitar o Araguaia, que vêm visitar a Água Boa. E também aquelas pessoas que precisam do tempo, de ganhar tempo. É uma hora e 40, uma hora e 50 você está a Cuiabá e isso vem contemplar muito a Água Boa. É uma data marcante, uma data histórica para a Água Boa. Porque está se iniciando com um avião de nove passageiros, mas eu acredito muito que nos próximos anos, no mais rápido possível, a gente vai ter aeronaves com a quantidade maior de estar levando passageiros e trazendo. A Asta estará realizando voos diários, saindo de Cuiabá por volta das 6 horas da manhã, passando por Água Boa por volta das 8h50 e seguindo para Confresa e posteriormente São Félix. Retornando para Cuiabá no mesmo dia. A viagem de volta, passando por Água Boa, será às 14h. A Asta sempre teve um desejo de iniciar seus voos aqui para essa região do Araguaia, apostando na região, uma região de muito desenvolvimento. E a proposta da Asta é vir para ficar com voos diários, de segunda a sexta, saindo de Cuiabá, Água Boa, Confresa, retornando São Félix, Água Boa, Cuiabá. A segunda a sexta, diariamente. Ainda no aeroporto, aconteceu o descerramento da placa inaugurativa. A partir de agora, o aeroporto municipal passará a se chamar de Aeroporto Municipal Frederico Carlos Miller. A solenidade contou com a presença de familiares do homenageado. A empresa Asta vem para atender uma demanda existente na região do Vale do Araguaia e que tem sido esperada há muito tempo. É importante observar que este tipo de aeronave, o caravan, une o útil ao agradável. Exatamente, o transporte de passageiro e também de mercadorias. E um outro detalhe interessante é o custo-benefício em termos de tempo. Pouco mais de uma hora e meia duraria uma viagem Água Boa a Cuiabá. Olha, este tipo de aeronave, ele não precisa, por exemplo, do corpo de bombeiro, pelo número de assentos. Acima de 12 passageiros, já é necessário, 25 passageiros, desculpa, já é necessário o corpo de bombeiro. Então, para este tipo de equipamento aqui em Água Boa, a estrutura, não. A estrutura é tranquila, dá para atender o voo sem problema. A gente nota que é uma aeronave que transporta tanto o passageiro como também a questão da mercadoria necessária. Útil ou agradável. Aeronave com custo-benefício muito bom. É um voo super tranquilo. Os passageiros voam confortável. É um voo extremamente tranquilo. Quanto tempo levaria, no caso, uma viagem Água Boa a Cuiabá? Uma hora e cinquenta minutos. Uma hora e cinquenta. Agilidade acima de tudo. Com certeza. Legenda Adriana Zanotto